Música Representantes das regiões dos rios Madeira, Purus, Juruá, Rio Negro, Alto Solimões, de municípios do interior do Amazonas e indígenas da capital, estiveram reunidos no Dia Nacional do Índio em Manaus, para discutir melhorias para os povos que vivem na floresta. O secretário executivo da Secretaria dos Povos Indígenas, comentou as informações do IBGE, que divulgou que a quantidade de índios aumentou em todo o Brasil, principalmente nas grandes regiões. Para evitar o êxodo indígena, o governo do estado tem criado programas de desenvolvimento sustentável para as populações que ainda vivem na floresta. Extração de óleos, castanha, por exemplo, na região do Madeira, a questão do babassu, tem a questão do artesanato mesmo, no Baixo Amazônia, por exemplo, a questão do Guaraná. A pesquisa do IBGE mostra que a maior concentração de índios ainda está na região norte. 64 etnias estão no Amazonas. No estado, são faladas 29 línguas indígenas, mas eles também aparecem agora em regiões onde a população de índios era quase zero. Eles estão em 80% do território nacional, em mais de 4 mil cidades e municípios. A partir de um termo de cooperação assinado em 2009, nós criamos um comitê regional para fazer gestão integrada dos programas e estamos agora numa fase que é o primeiro comitê que tem essa função de dialogar, reunir as políticas estadual, federal, para a gente poder chegar nas comunidades indígenas. Fidelis Baniwa, ator indígena conhecido em todo o Brasil, agora usa a imagem para buscar mais qualidade de vida para a sua etnia. Ele integra uma comissão que luta pelos direitos do índio no Amazonas. Este ano, o ator deve lançar no cinema o filme Tainá 3, que mostra as belezas da região amazônica protegida pelos índios. Deixar um pouco de lado o arco e a flecha e a gente acaba hoje estar sendo colocados numa discussão onde as armas principalmente são caneta e papel e conhecimento que você adquiriu dessa sociedade. Então esse foi o primeiro motivo que me trouxe a Manaus. Depois eu acabei enverdando pelo caminho da arte, porque eu fiquei mais conhecido como ator, mas sempre estive muito ligado ao movimento indígena do estado do Amazonas. No Amazonas, a programação em comemoração ao Dia do Índio vai até o fim do mês.